Reuni sete pedras de bloco, meu grupo contra de cabeça Pivete e vocês são ruins, minha vitória é uma certeza O alvo é o bloco e eles, tu não vacila Mas tem que derrubar as pedras, vê se mira Você tem a mira ruim, vacilou vou te encher de porrada Minha vez jogar, eu que vou acertar nessa bagaça Derrubi, então mete o pé, eu vou balear vocês Vou arrumar bem rapidinho, puxa eu acertei você Faltam duas pra vencer, essa eu não vou perder Passe pra dentro de casa, para eu não te bater Pois é malocas, esse foi mais um vídeo do Oxi que Viagem E vocês estão sempre com a gente, vocês gostaram? Já deixa o like Deixa o like galera E outra, vai agora no Instagram Oxi que Viagem, underline oficial Vai lá no Instagram que tá todo mundo lá Nossos stories estão matos Deixa nos comentários a próxima música que você quer ver a gente fazendo paródia Que música hein, que música você gosta Deixa aí que eu vou dar coração em todos os comentários Tamo junto C-C-Brown Oxi Que Viagem Tchau 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 Tchau